E anotem aí, meus amigos e minhas amigas, o ano de 2027 pode ser o ano em que a singularidade da inteligência artificial já esteja entre nós. A super inteligência artificial pode chegar mais cedo do que se imagina, segundo um especialista do ramo. Pois é, meus amigos e minhas amigas, a singularidade da inteligência artificial vai chegar mais cedo do que a gente pensa. Em três anos, muito cedo. Quem diz isso aí é um grande especialista do assunto, o pai do termo inteligência artificial geral. Então, hoje eu vou trazer para vocês algumas informações mais recentes envolvendo inteligência artificial. Uma delas é bem curiosa em que os especialistas, os engenheiros que criam essas ferramentas de inteligência artificial, na verdade não entendem 100% de como ela funciona e isso pode ser um problema. Então, vamos lá comentar primeiramente a notícia que saiu no Science Alert sobre inteligência artificial. A matéria que eu estou me baseando é essa daqui, que diz que a singularidade da inteligência artificial pode estar chegando já em 2027. E eles falam aqui que o Ben Gordsell, conhecido como o pai do termo inteligência artificial geral, acredita que poderíamos alcançar isso já em 2027. É esse cara aqui, que a matéria está se referindo. Aí eles vão falando aqui que atualmente temos inteligências artificiais que são tão boas em tarefas específicas, como reconhecimento de imagens ou tradução de idiomas, mas elas ainda não são capazes de pensar como humanos em geral. Ela ainda não tem autonomia de raciocínio. Está aqui o especialista. Então, ela depende ainda de que alguém crie algoritmos, que alguém programe ela. E aí, seguindo aqui... Cadê? Estravou tudo aqui meu PC. Ah, tá. No entanto, Gordsell acredita que estamos avançando rapidamente na área de inteligência artificial e poderemos alcançar um ponto chamado singularidade, onde as inteligências artificiais se tornarão tão inteligentes quanto os humanos em várias áreas diferentes. Então, muitas pessoas estão até preocupadas com isso. Isso poderia acontecer mais cedo do que imaginamos. Talvez já em 2027. Aqui está a OpenAI, que é uma das empresas que investem bastante em inteligência artificial. Uma vez que conseguirmos criar uma inteligência artificial tão inteligente quanto os humanos, ela poderá se tornar ainda mais inteligente muito rapidamente, evoluindo para uma superinteligência artificial que teria capacidades cognitivas e computacionais, além da compreensão humana. Nessa semana, semana passada, na verdade, eu trouxe aqui no canal uma matéria de outro especialista que falou sobre isso, os perigos de uma superinteligência. A partir do momento que ela chegasse no nível humano e ela fosse autônoma, ela poderia evoluir a inteligência dela a níveis de até mil vezes a capacidade humana, ou até mais. Ele cita até bilhão de vezes mais inteligente que os humanos. E a partir desse parâmetro, para nós seria até complicado entender o que ela está pensando, o que ela está fazendo. E ele fala que isso é uma coisa grave, que a gente deveria se preocupar com isso. Então, prosseguindo aqui com a matéria, A.L. Gortzel, Gortzel, o nome dele, aponta algumas evidências para apoiar essa ideia, incluindo previsões feitas por outros cientistas, como eu acabei de dizer, melhorias recentes em modelos de linguagem e seu próprio trabalho na construção de uma infraestrutura para alcançar este objetivo. No entanto, ele também reconhece que pode estar errado e que podem ser necessárias tecnologias ainda mais avançadas, como computadores quânticos, para alcançar a tal superinteligência. Em resumo, estamos nos aproximando de... Opa, bati aqui no microfone. Estamos nos aproximando, meus amigos, de um momento em que a inteligência artificial poderá rivalizar até mesmo, superar a inteligência humana, o que pode ter grandes implicações aí no futuro da humanidade. E esse alerta não é alarmismo não, gente. A gente da área, a gente que trabalha, que ajudou a desenvolver essas máquinas, e eles estão preocupados porque virou uma coisa meio que desenfreada. Ela está evoluindo e a gente está cada vez menos pensando nas consequências. Tem algum ou outro que está tentando trazer mecanismos de segurança, mas algumas pessoas falam que é alarmismo. E não é, gente. Aí, eu achei algumas notícias aqui também no site Futurismo, que também abordam tecnologias. Eu queria compartilhar com vocês algumas coisas. A primeira é essa aqui, que saiu aqui no futurismo.com, na parte The Byte, que ele diz aqui, cientistas têm um segredo sujo. Ninguém sabe como a inteligência artificial realmente funciona. Abre aspas, nossas análises teóricas estão muito longe do que esses modelos podem fazer. Então, eles estão desenvolvendo uma máquina que eles não entendem como funciona completamente. E é uma máquina que cada vez mais está inserida no nosso dia a dia. As pessoas estão usando para trabalho, para gerar imagens, para tradução, enfim, e eles não sabem como funciona. Sabe? Eles pegam um bom dia andando, mas não sabem de onde ele partiu. É basicamente isso. Aí, resumindo aqui, o que eles estão falando, nessa notícia aqui do futurismo.com, eles falam aqui que a indústria de inteligência artificial está em ascensão com ferramentas como os chatbots e geradores de mídia impressionantes ao público. No entanto, um problema persiste. Como os criadores dessas tecnologias não entendem ainda completamente como elas funcionam. Então, isso seria um problema. Eles não sabem como ela funciona 100%. Eles vão falando aqui que muitos modelos de inteligência artificial são caixas pretas. O que significa que, embora produzam resultados úteis para o nosso dia a dia, os pesquisadores não compreendem totalmente o seu funcionamento interno. Isso tem sido um desafio há anos, mesmo com grandes investimentos da indústria. E aí, eles vão falando aqui que alguns atribuem essa falta de compreensão a novidades do campo, comparando com a física no início do século XX. Quando saiu a física, às vezes a física foram sendo estudadas, era um campo totalmente desconhecido para a humanidade. A gente não entendia muito bem. Até o Einstein falava, pô, tem umas coisas tão absurdas aí que, para mim, é muito especulativo. Einstein não acreditava muito em algumas coisas que estavam sendo observadas na física quântica, mas depois se provou que Einstein estava errado, pelo menos nisso aí. Então, eles estão fazendo esse comparativo, que as descobertas da inteligência artificial ainda são muito recentes e a gente não entende direito ainda a capacidade como frear e coisa e tal. E é bem nessa parte aqui, no final do texto, que eles estão falando aqui. Portanto, a inteligência artificial se torna mais onipresente em nossas vidas e os cientistas continuam lutando para entender completamente como ela aprende e opera, levantando preocupações sobre sua aplicação prática e controle do futuro. Controle futuro, né? Como a gente vai conseguir parar isso no futuro. Na semana passada, eu trouxe aqui um especialista que também tinha essa preocupação de como a gente vai frear essa coisa. Aí eu vi gente falando assim, ah, é só puxar a tomada. Gente, não é tão simples quando uma coisa como essa já está impregnada em tudo. Eu mesmo, no meu dia a dia, eu já uso várias inteligências artificiais. No trabalho, na otimização do meu tempo e entre outras coisas. E a tendência é que cada vez mais a gente está mais conectado e mais dependente desse tipo de coisa. Então, como puxar apenas a tomada poderia desligar tudo isso? Às vezes, ao puxar a tomada, é um ato feito muito tarde depois que o estrago já estava feito. Então, é uma coisa que a gente tem que ir pensando agora das consequências possíveis. Ah, mas o Schwartz só fala das coisas ruins da inteligência artificial e as coisas boas. As coisas boas a gente já está usufruindo. Só que ninguém está falando muito das coisas ruins. E eu não estou falando aqui de guerra das máquinas, robôs matando pessoas. Não, estou falando isso. Estou falando de coisas no quesito social. Nosso convívio social e em diversas camadas. Econômico, cultural e assim por diante. Aí, na mesma página aqui, o futurismo.com, tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Nem vou ler toda a matéria, vou mostrar só a chamada. Cadê aqui? Aqui, ó. O público, essa matéria aqui, está aparecendo no meio. Isso. Essa matéria aqui, ó. O público está se voltando rapidamente contra a inteligência artificial a ponto aí. Pesquisa. Então, as pessoas já estão, assim, fizeram uma pesquisa de opinião lá nos Estados Unidos para saber, né, como as pessoas estão recebendo todas essas novidades envolvendo inteligência artificial. E as pessoas estão desconfiadas. estão tendo uma percepção tanto negativa da inteligência artificial. Então, eu acabei de assistir também esse filme que todo mundo me pediu para assistir, que é o Mundo Depois de Nós, né. Ele aborda várias coisas no filme, mas entre elas a tecnologia, de como a gente está dependente da tecnologia. E que é muito fácil desestabilizar um país quando está dependente de alguma coisa. Está dependente demais da tecnologia, então vamos tentar fazer, usar a tecnologia contra as pessoas ou fazer as pessoas ficarem uma contra as outras usando a tecnologia para que há um caos interno, que é tipo um problema que vai de dentro para fora do país. Então, é isso que eu estou falando. Não é apenas puxar uma tomada. A gente tem que tomar medidas de segurança agora, hoje, quando está começando essa tecnologia a florescer na nossa história e na humanidade. Não é à toa que o Bill Gates falou um tempo atrás aí que a inteligência artificial era a maior invenção da humanidade desde a bomba atômica. E é. assim, de peso, de importância, de consequências, realmente é. Ele não está errado. Mas isso é só a minha opinião. Escreva aí embaixo de você. Você acha que todos esses cientistas, especialistas, esse cara que eu acabei de citar aqui, ele é o criador do termo inteligência artificial geral, que é quando a gente chegaria na singularidade e a inteligência artificial chegaria ao mesmo patamar do raciocínio humano. Então, esse cara foi um dos... o cara que popularizou esse termo. Então, ele é um cara que tem muita importância dentro desse segmento de tecnologia. Ele está fazendo vários alertas, né? Mas aí, o que vocês acham? Escreva aí embaixo nos comentários. E por falar em tecnologia, se quiser apoiar o meu trabalho, se acha que o trabalho é informativo, é importante, quer me ajudar de alguma maneira, eu não tenho Patreon, eu não tenho nada dessas coisas, mas eu tenho um patrocinador que é Insider, que está me vestindo aqui com essa texture de cor diferente, né? Olha aí, eu estou com uma camisa laranja, é bege, é uma cor bem bacana, está aqui, quem fala, as roupas do Schwarz são todas iguais? Não são. É que eu gosto bastante de usar preto, mas enfim, tem diversas cores, você pode escolher lá a que você preferir. E se você usar o cupom Schwarz a 15, nesse mês é Schwarz a 15, porque está rolando agora o mês do consumidor, então, durante todo o mês de março, a Insider está com várias promoções bem interessantes, vários descontos. Se você usar o cupom Schwarz a 15, você ganha 15% de desconto, que somado as promoções que estão rolando lá, por conta do mês do consumidor, o desconto pode chegar até 38%. Olha, é um descontão, então vale muito a pena roupas com tecnologia anti-odor, anti-suor, que não precisa passar depois do sentido da marca, depois do sentido do varal, é várias vantagens aí, então, se você quiser comprar roupas na Insider com desconto da hora, usou o cupom Schwarz a 15, o link está aqui embaixo na descrição, fazendo isso, você tem uma roupa bacana em suas mãos e ajuda esse que vos fala a manter o seu trabalho aqui nessa distinta plataforma. Então é isso, isso que eu queria trazer para vocês hoje, o debate está aberto, os comentários são de vocês, um grande abraço e hasta.